Meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui há poucas horas do início deste importante primeiro debate dos pré-candidatos para a Prefeitura de Manaus 2024. Primeiramente, eu quero mais uma vez parabenizar a jornalista Cíntia Brink, a Rádio Mix e o pool de blogs e portais que irão cumprir o seu papel democrático, porque eu estou aqui com a minha equipe estudando, administrar Manaus não é fácil não. E eu soube agora, pelas redes sociais, que o pré-candidato Amor desistiu de participar, mandou o representante, fez toda a equipe do debate se organizar para isso e falar para o pré-candidato Amor que não conseguiu embarcar para Manaus. Uma desculpa esfarrapada, né? Certo. Porque eu sei que quando você não estuda para a prova, é melhor faltar ela, né? Então, pré-candidato, eu topo o desafio de qualquer debate, qualquer dia, qualquer hora, ao vivo, e dá você fazer as perguntas. Porque eu quero mostrar para Manaus que para administrar essa cidade, gente, tem que ter preparo, tá? Mais uma vez, minha solidariedade à jornalista Cíntia Brink e todos os envolvidos nesse importante momento da democracia. Daqui a pouco, te aguardo lá, tá, gente? Tchau, gente.